E aí galera, olha a hora que começa o vídeo Não, tem a Rocket, não é na cabeça Ah, para de fudir, mano Nuban, liiiixo É, a outra safe vai ser bem na safe Não, cadê esses moleque, mano? Achei Esquece o que eu disse Ah, é verdade, é safe, né? Mano, eu comecei um vídeo, agora se nós ganhar Eu vou ficar muito feliz Cuidado porque pode ter costa, né? Olha o meu material Tô muito bom de material, né? Partida, isso É verdade Não, tira, espera ela encostar no chão Tira Ah Sei lá Que novo que tem Aí ele já ganhou uma partida Ele tá com paraquedas De Temporada X Por que você me dá um pouco de bala de Rocket? Você tem? Ou não? Nossa, que susto Já fiquei a caí Vai ser a chuva de Rocket Aí Minha os dois Os dois tomam 121 Deitei um Quebra, 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 quebra Matei É nóis e mais um Ai, tem costa Aqui, 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 aqui Mano, galera Se nós ganhar Eu vou ficar muito feliz Tô sem material Peraí Ai, que Zé Costinha, mano Que merda Cuidado Tem Zé Costinha, mano Que merda Mó Zé Costa Aqui, 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 aqui Mano É igual a Scream, Júnior Beleza Quase Ah, um tava miado Eu quero saber a vida do outro Qual que é a vida do outro? Você consegue ver? Ah Uma Olha